Primeiro que os jovens querem saber quem eles são, diferentes dos seus pais, e isso pode causar confusão, porque quando a gente tá querendo ir pra algum lugar e a gente não sabe que lugar vai, a gente vai pra qualquer lugar, não é? Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. Nós vamos conversar com Fernanda Li. Ela é especialista em disciplina positiva e educação de jovens e adolescentes. Vamos ouvi-la. Fernanda, já uma pergunta pra gente chamar atenção, acender aquela luzinha. Onde é que nós, pais responsáveis, podemos estar errando pra que a gente veja situações como a desse menino de apenas 10 anos de idade e muitos outros. A gente já vem ouvindo falar de tantos desafios e situações similares por aí, há tempos afora, né? A imprensa sempre registra um. Mas vamos chamar a atenção aqui do nosso público, desse pai, dessa mãe, desse professor, dessa pessoa que trabalha com esse jovem. Eles dão algum sinal. Então, onde é que a gente tá agindo errado que essas coisas estão passando despercebidas, hein, Fernanda? É, muito bom. A gente tá errando na questão de achar que só acontece com o filho dos outros e não acontece com os nossos. Então, a gente acaba ficando desconectado das notícias. Então, às vezes, quando essas notícias acontecem, elas servem pra nos alertar. Não pra nos trazer medo, mas sim pra nos alertar e buscar mais informação. Mas eu não consigo nem imaginar a dor e o sofrimento dessa mãe, porque eu não tenho ideia da realidade dela. Eu tenho dois filhos, eu tenho um de 14 e um de 17. Nós somos, como pais, mães, cuidadores bombardeados por notícias ruins o tempo todo. E eu acho que a gente precisa estar alerta pra filtrar certas notícias e voltar pra casa, respirar fundo e falar como é que eu vou abordar isso com os meus filhos. Obviamente, a gente vai ter que abordar de uma maneira apropriada, né? Meus filhos têm 14 e 17, a linguagem vai ser diferente do que uma criança de 9 ou 10 anos. Mas eu acho que, mesmo assim, é importante abordar. Como? Como a gente faz isso? Primeiro, você fala, senta na mesa do jantar, não na hora de dormir, por favor, porque isso só vai piorar a situação. Na hora de dormir é a hora que o cérebro tá tentando fazer toda uma recapitulação no dia, tá tentando diminuir a velocidade pra poder dormir. Então, a gente faz isso na hora do jantar ou na hora que a gente tá dirigindo os filhos de volta da escola pra casa, ou andando com eles. E fala, olha, filho, hoje saiu na notícia que um menino, ele fez o desafio do desodorante. E aí, Márcia, a gente faz perguntas. Você sabe o que é esse desafio do desodorante? Você já ouviu alguém falando sobre isso? E o que você acha que é? Eu acho que é super importante a gente começar a conversa assim, pra até saber onde os nossos filhos estão. É, não esconder o tema, né, Fernanda? É trazê-lo à tona para o alerta ser mais fácil de ser dado. Exatamente. Porque a gente ouve nossos filhos respondendo, mãe, eu não sei o que é isso. Ah, então, filho, deixa eu te contar. E conta brevemente o fato, olha, tá rolando na internet que algumas pessoas estão fazendo um desafio, então os amigos forçam outros amigos pra fazer esse desafio. E você aperta o desodorante, aquele que tem o aerosol, e fica cheirando o máximo de tempo que você conseguir. Agora, deixa eu te explicar qual é o efeito que isso tem no nosso corpo. Quando a gente cheira esse aerosol, a gente começa a se asfixiar, como se a gente estivesse cheirando fumaça de um incêndio. Isso faz muito mal pra gente. E mesmo assim que as outras pessoas achem legal e sobreviveram sobre isso, né, passaram alguns segundos, suspiram, todo mundo dá risada. Isso não é legal, porque isso pode tirar a vida de alguém. Eu sabia que alguém morreu lá em Minas Gerais e um inimigo tinha 10 anos. Puxa vida, é uma coisa muito triste. Então, tem esse diálogo, assim, leve, com fatos. E também fala, olha, filho, limite, se alguém te forçar a fazer isso, eu gostaria que você me contasse, sabe? Não tem problema nenhum. Mas eu gostaria que você me falasse. E você pode responder, não, não vou fazer esse desafio, porque isso aí é bobagem, né? Eu acho que você também não tem que fazer também. E elaborar com eles algumas respostas que já são, assim, já feitas, pra que eles possam se preparar também, caso isso venha a acontecer. É verdade. E, olha, gente, o que a Fernanda tá apontando aí, eu tô lembrando aqui de uma coisa muito básica. Não sei se você vai concordar comigo, Fernanda. É mostrar, como você falou aí, falar do assunto pra poder ter um direcionamento pra dar a ele e servir de alerta. É igual quando você... Eu acho que muita gente, talvez, não, não gosto de fazer isso, porque vai sujar demais. Ah, porque pode sujar o chão. É tipo quando você tá ensinando seu filho, digamos, a fritar um ovo. A panelinha ali, mas você sabe que o fogo vai queimar. Então, você vai por aqui, por favor, não toca aqui. Acende com cuidado. Acende com cuidado, supervisão, porque daqui a pouco, com a idade um pouquinho mais, ele vai ter que aprender a se virar. E é o que eu digo muito. A gente é hoje e amanhã a gente não é. Se a gente não conseguir fazer esse direcionamento, a gente pode deixar nossos filhos à mercê de alguém que venha fazer da forma errada. Que aí aparece um desafio desse jeito, né, Fernanda? Muito bem. E, olha, nós estamos sendo bombardeados com esses tipos de desafios. Os nossos filhos, o tempo todo, se eles já têm um celular. Então, dar informação não significa que vai aumentar a probabilidade dessa criança de querer testar. É a mesma coisa quando a gente está ajudando os nossos filhos a entenderem sobre predadores. O perigo tá lá na rua, tá em todo lugar. Às vezes é alguém da família, né? Às vezes é alguém desconhecido. Então, ter essas conversas não aumenta a probabilidade dos nossos filhos querem testar. Muito pelo contrário. As pesquisas e os estudos nos mostram que quando a gente vai preparado para uma situação, a gente vai alerta e quando aquilo acontece, os primeiros sinais, a gente já consegue buscar ajuda. Então, a gente precisa desmistificar que falar sobre suicídio, falar sobre predadores, falar sobre os desafios na internet, vão prejudicar os nossos filhos. Não vão. Mas vão, na verdade, ajudar. Inclusive, Marcia, tem um dado muito interessante que fala que entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Então, falar sobre isso, olha, se você se sente depressivo, se você sente que a vida não tem um propósito, venha falar comigo. Não tem nada que você fale, filho, que eu não possa te ajudar, ou que eu não possa segurar emocionalmente esse conteúdo que você tá me trazendo. A gente acha que as crianças sabem disso, mas é importante a gente falar de uma maneira clara e constante. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu posso suportar qualquer dor, qualquer notícia que você venha me falar. Não importa quanto você acha que você vai ficar envergonhada. Eu tô aqui pra isso. Por que que é o meu papel? De te ajudar. Ô, Fernanda, a gente sabe que essas propostas, esses desafios, essas coisinhas, elas não acontecem só, tipo, ali naquele contato de uma rede social. Porque a gente fala muito ali no monitorar o conteúdo acessado pelos menores, pelos jovens e adolescentes. Mas a gente sabe que também há alguns grupos pra que o jovem possa estar participando de um grupo. É escolar mesmo, da sua comunidade, né? Do seu clube e tal. Eles, às vezes, passam por algumas situações. E aí, a gente tem que chamar o tutor também, né? O pai, pra ser essa pessoa atenta também a isso e poder até trocar ideia junto à escola. Você acha que esse também é um ponto a gente chamar atenção e alertar? Sim, com certeza. Eu acho que a educação, ela começa em casa. A gente pode pedir ajuda, sim, e deve pedir ajuda. Porém, quando a gente tá falando de jovens que estão na pré-adolescência e na adolescência, a gente tem três pontos que são muito importantes da gente saber como cuidadores, tá? E cuidador, Márcia, eu tô falando. Mãe, pai, babá, avô, o tio, o vizinho, né? A gente tá incluindo todas essas pessoas que estão aí no meio dos nossos filhos, né? E são esses pontos de contato, tá bom? Então, eu quero incluir todos vocês. Então, eu acho que é muito importante, cuidadores em geral, saber dessas três coisas da pré-adolescência e da adolescência. Primeiro, que os jovens, eles estão construindo essa identidade. Então, eles estão numa fase de exploração. Eles querem saber quem eles são, diferentes dos seus pais. E isso pode causar confusão. Porque quando a gente tá querendo ir pra algum lugar e a gente não sabe que lugar vai, e a gente vai pra qualquer lugar, não é? Se eu estou em São Paulo, eu quero ir pra Brasília, eu sei que direção eu vou. Mas se eu estou em São Paulo e eu quero ir pra qualquer lugar, eu vou me desorientar. Eu vou pra lá, eu vou pra casa, eu vou perder tempo, né? Então, isso causa muita confusão. Confusão mental dos jovens. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que os jovens estão passando por transformações neurológicas. O sério tá em reforma. Essa parte aqui atrás da peça, que a gente chama de funções executivas, né? Que ela é responsável pelo pensamento cognitivo, pelas memórias, e também, por várias outras coisas, mas também pelo controle do impulso. E o controle do impulso, ele tá imaturo. Você já perguntou pra um jovem assim, por que você fez isso, né? A coisa mais boba. Você pergunta, mas o que você fez? E ele responde assim, eu não sei. Ele tá falando a verdade. Porque naquele momento, ele agiu pelo impulso sem pensar na consequência do que ele fez. Que é a questão do desodorante. Você sai sem pensar no que aquilo pode causar. Mas isso adesiva uma imaturidade neurológica. E a terceira coisa que é muito importante é que os jovens, eles se acham onipotentes. Tem uma distorção aí cognitiva que poderia estar na base das condutas de risco que alguns adolescentes se envolvem. Eles acham que não tem consequência do que eles vão fazer. Que tudo vai acontecer com os outros, menos com eles, porque eles são especiais. Então, quando a gente entende que eles estão em construção, o cérebro tá em reforma, e eles se acham onipotentes, isso é uma combinação de desastres, não é? Isso. E aí você tem um desafio desse. Onde eles procuram, às vezes, conexão online e alguém fala, não, vai ficar tudo bem, olha, não, faz aí. Às vezes, é uma bobagem. E no impulso, eles se envolvem em uma coisa dessa. Então, é importante a gente conversar e ficar alerta pros nossos jovens, pré-adolescentes e adolescentes, e ter essas conversas, assim, poxa, eu vejo que você tá passando mais tempo online. Com quem você fala? Porque, Márcia, o universo online é um universo como se a gente abrisse a porta da rua e deixasse os nossos filhos irem pra qualquer lugar. Você deixaria alguém que você ama muito ir pra qualquer lugar, sendo que é menor de 18 anos? Ainda tô vendo uma troca, eles estão indo e tem gente entrando. É, isso é negativo, eles estão entrando na tua casa, eles não precisariam qualquer... Exatamente. É isso que a gente faz quando a gente deixa os jovens com celular sem nenhum tipo de limitação. Então, eu poderia aqui dar três dicas que eu faço na minha casa, alerta os pais, inclusive, que eu dou atendimentos individuais e mentorias em grupo pra fazer. São três dicas que eu posso passar aqui agora? Claro. Que eu posso fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa é alimentar o tempo de tela. Você já deu o celular pro seu adolescente ou pré-adolescente? Ainda dá tempo, tá? O celular, quem deu foi você. Então, na teoria, o celular é seu, tá? Ele tem direito de uso. Então, limite o tempo de tela. O tempo de tela é assim, olha, meus filhos, eles podem usar das sete da manhã às dez da noite. E aí, a gente precisa usar alguns aplicativos pra travar esse tempo de tela. A segunda coisa é limitar os aplicativos. Quando a gente dá um celular pro jovem, a gente tem que considerar a idade de maturidade emocional que ele tem e a idade cronológica que ele tem. Um jovem de nove anos não pode ter um celular que tem todos os aplicativos. É aquela história de abrir a sua porta na casa e deixar seus filhos irem pra qualquer lugar e entrar qualquer pessoa na sua casa. Então, o que a gente precisa fazer? Limita os aplicativos. E isso é muito possível. Por exemplo, meus filhos não tinham acesso a nenhum tipo de web browser. Eles tinham acesso à mensagem de texto, ao telefone, que na verdade no celular é pra falar no telefone, né? Isso. Isso. E dois joguinhos que eles queriam jogar com o tempo limitado. É assim que eles começaram. A gente vai administrando de pouco a pouco. Então, a primeira coisa é limitar o tempo de tela. Segundo, limitar os aplicativos. E a terceira é limitar aonde fica esse celular. Então, à noite ele não carrega no quarto, ele carrega na sala. A gente não usa o celular à mesa, a gente não usa o celular quando estamos andando, a gente não usa o celular no banheiro. Se você vai usar o celular no seu quarto, deixa a porta aberta. Então, a gente vai tendo essas conversas pra ir pouco a pouco. Eles vão ganhando a liberdade e vão ganhando a habilidade de discernir o que é certo e errado. Assim, nós estamos criando cidadãos digitais moralmente corretos. Por quê? Porque nós estamos observando esses jovens. Não pode dar o celular só. Então, meus filhos agora não brigam mais. Pronto, tá o celular na mão deles. Ai, que anível. Não pensa assim, não, que na verdade você tá criando um problema mais tarde. É isso mesmo. Fernanda Lia, a gente já tá caminhando pro final, mas maravilhoso conversar com você. E uma coisa, viu, gente, ela tá falando aí, eu tô aqui percebendo. Não é fácil, não. Ah, não é, não. É possível. E os caminhos, o caminho tá sendo dado aí, a orientação tá sendo dada aí. E uma coisa que também me chama muito a atenção é que às vezes a gente vem muito com aquele discurso moralista. Pá, 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 pá. E a gente sabe que o caminho mais certo, mais adequado é o diálogo aberto, que é justamente o que a Fernanda trouxe pra gente. É só a orientação de você sentar, chamar, conversar. Você já foi chamado pra um desafio? O que que você acha? Ó, aconteceu isso, não é legal. Ó, afeta a saúde, olha o que aconteceu com o garoto e tal. Então, fique muito atento. Não aceite propostas A, B, C, D, porque virão muitas. E a gente tá começando nessa fase, né, Fernanda, a preparar o cidadão do futuro. Porque vai vir muitas ofertas quando se tornar adulto, que aí a coisa fica mais pesada ainda. Diga lá aqui, olha só a situação. Se a gente não preparar agora, quando jovens, adolescentes e crianças, a gente quando chegar na idade adulta, que as ofertas vinherem que mãe, pai, não estiver mais perto, a coisa vai complicando mais. Então, eu acho que a gente pode deixar esse recado aqui. E ó, quero pedir pra você deixar seu contato aí, redes sociais, como é que o pessoal te encontra, pra você fazer esse trabalho de mentoria. Então, fique à vontade. Obrigada. Se você quiser aprender como transformar os desafios de comportamento em oportunidades pra ensinar habilidades de vida, como a Márcia falou, que vão realmente ajudar os nossos jovens a preparar eles pro futuro. O meu site é filosofiapositiva.com.br Eu também tô no Instagram, Filosofia Positiva Oficial. E eu tô lá no YouTube. É só digitar Fernanda Lee, L-E-E, Filosofia Positiva, e você vai encontrar um vídeo pra cada uma das 52 ferramentas da disciplina positiva. Tô esperando vocês lá. Gente, vão lá, viu? Eu tô seguindo o Fernanda lá no Instagram. É cada dica legal. Tô aprendendo muito com você. E quero agradecer demais essa sua disponibilidade aqui com a gente, viu? Prazer, tá? O prazer é todo meu. Ficam com coragem, pessoal. Valeu! Tchau, Fernanda! Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho